Você sabia que Mbappé já esteve preso em uma prisão feita de ouro? Bom, foi isso que disse o seu advogado, e eu explicarei isso mais tarde, pois aqui estão 10 coisas que você não sabia sobre Kylian Mbappé. Número 1. Ele é o segundo jogador mais jovem a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. Antes dele, o único a fazer um gol tão jovem foi nada menos que o grande Pelé em 58, quando tinha apenas 17 anos. Mbappé marcou contra a Croácia, em uma vitória por 4 a 2. Naquela ocasião, ele tinha somente 19 anos, um verdadeiro sonho de adolescente. Pelé o parabenizou e até disse, Se Kylian continuar igualando meus recordes assim, talvez eu precise tirar o pó das minhas chuteiras e jogar novamente. Você sabe que está no caminho certo quando até os seus heróis se sentem um pouco ameaçados por você. Mas enquanto Pelé é o herói de todos, Mbappé tinha um herói especial que você achará bastante interessante. Número 2. Ele idolatrava Cristiano Ronaldo. Quando adolescente, Mbappé era completamente fascinado por Cristiano Ronaldo. Ele era o seu herói supremo. Há uma foto antiga do jovem Mbappé sentado em seu quarto com um moletom verde e pôsteres de Ronaldo por toda a parede. Avance alguns anos e verá que Mbappé jogou contra seu herói algumas vezes. Está muito claro de que lado ele está no debate Messi vs Ronaldo. Mas em relação ao lado e país pelo qual joga agora, o próximo ponto pode te surpreender. Número 3. Ele poderia ter jogado pela Argélia e Camarões. Embora muitos o conheçam como o jogador superstar francês, Mbappé poderia ter jogado pela Argélia ou Camarões. Sua mãe é da Argélia e seu pai é de Camarões. No entanto, Mbappé cresceu na França e provavelmente desenvolveu uma conexão com o país de seu nascimento. Olhando para o sucesso que ele alcançou com a Seleção Nacional da França e na Liga Francesa, é seguro dizer que ele tomou a decisão certa. Ele ganhou a Copa do Mundo com a França e ganhou muito dinheiro. Mas aquilo que ele faz com a sua grana é muito comovente e provavelmente fará você passar a gostar dele. Número 4. Ele doou todos os seus ganhos na Copa do Mundo. Mbappé recebeu algumas críticas ao longo dos anos por ser egoísta em campo. Mas fora dele, ele demonstrou muita generosidade. Ele doou todos os seus ganhos na Copa do Mundo de 2018 para uma instituição de caridade. O valor total chegou a impressionantes 400 mil euros. Esse é um gesto muito impressionante e admirável de Mbappé. Bom, outro fato interessante é que antes de se tornar um campeão da Copa do Mundo, muitos grandes clubes queriam contratá-lo, mas um dos clubes que perdeu a chance de contratá-lo vai te surpreender. Número 5. Ele quase assinou com o Chelsea. Em 2012, o Chelsea teve a chance de contratar Mbappé quando ele era criança. Ele fez um teste para o clube, mas eles estavam hesitantes no início, porque Mbappé não impressionou os dirigentes do Chelsea na época, o que é muito estranho olhando para o talento dele agora. Eles ofereceram a ele um segundo teste e uma camisa personalizada do Chelsea. Mas sua mãe se recusou a deixá-lo tentar novamente e disse o seguinte. Ou vocês o contratam agora, ou dentro de 5 anos terão que pagar 50 milhões de euros para poder tê-lo. Bom, agora vai precisar de muito mais que 50 milhões para contratá-lo. A decisão de sua mãe o ajudou a ser bem-sucedido, mas o próximo fato sobre os laços familiares de Mbappé explica muito sobre o seu sucesso. Número 6. Sua família é incrivelmente atlética. O sucesso de Mbappé pode ser atribuído ao trabalho árduo, mas temos que dar crédito aos seus pais que o abençoaram com genes muito bons. Mbappé vem de uma família de atletas talentosos. Seu pai, Wilfred Bondi, era jogador de futebol. Sua mãe, Faisa Lamar, jogou na liga de handebol da primeira divisão nos anos 90. O irmão mais novo de Mbappé, Ethan Mbappé, atualmente joga pela equipe do PSG. Seu irmão adotivo, Giresquembo e Coco, também é jogador profissional de futebol. Mbappé claramente ganhou na loteria genética, e isso lhe deu uma certa vantagem física que certamente vai te surpreender. Número 7. Ele é mais rápido que Usain Bolt. Não estamos dizendo que Mbappé venceria Bolt em uma corrida de 100 metros, mas Mbappé é muito rápido com a bola. E até mesmo já superou o jamaicano uma vez. Em uma partida, Mbappé correu a incríveis 33 km por hora, que é mais rápido do que Bolt em sua corrida do recorde mundial em 2009. Não se engane, Bolt ainda é mais rápido que Mbappé. Mas com uma bola aos seus pés, Mbappé pode ser o homem mais rápido do mundo. E isso é muito impressionante. Ser tão rápido quanto Usain Bolt coloca Mbappé em um patamar mais elevado de jogadores, o que nos leva ao próximo nível. Número 8. Ele é o segundo jogador mais caro do mundo. Com sua incrível exibição em campo semana após semana, suas estatísticas impressionantes e sua popularidade, Mbappé se tornou um dos jogadores mais caros do mundo. Sua transferência do Mônaco para o PSG custou cerca de 180 milhões de euros, que é apenas o segundo lugar para a transferência recorde de Neymar, seu ex-companheiro de equipe, que custou 222 milhões de euros. Recentemente, ele assinou um novo contrato milionário com o PSG, onde embolsou mais 250 milhões de euros e muito poder de controle no clube. Ele definitivamente está com o seu burro na sombra, o que é impressionante para um homem de sua idade. Mas pode te surpreender saber o quão jovem ele era quando começou a se destacar no futebol. Número 9. Ele é o jogador mais jovem a jogar pelo Mônaco. Com apenas 14 anos, Mbappé assinou com o Mônaco e começou a jogar aos 16 anos. O recorde era anteriormente mantido pela lenda do futebol francês, Thierry Henry. Mbappé também se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Mônaco. Sua carreira continua a decolar a cada ano e ele está tendo muito sucesso. Mas pode chocá-lo saber como ele se sentiu recentemente no PSG. Número 10. Ele se sentiu aprisionado no PSG. Durante o verão de 2021, Kylian Mbappé foi sondado pelo Real Madrid e houve rumores de que ele queria deixar o PSG. Mas o PSG não estava pronto para deixá-lo ir. O presidente do clube afirmou o seguinte. Mbappé vai ficar em Paris. Nunca vamos vendê-lo. E ele não vai sair de graça. Em um relatório da ABC, foi alegado que a advogada de Mbappé disse que renovar seu contrato com o PSG é como estar preso em uma prisão de ouro. Isso deu ainda mais combustível aos rumores de transferência para o Real Madrid. Mais tarde, a advogada negou ter feito esses comentários, afirmando que eles eram completamente inventados. Mbappé acabou assinando um contrato de 250 milhões de euros com o PSG. Bom, essa é uma prisão na qual qualquer um adoraria ser preso. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. Até mais!